Esse é o Capso, e nós vamos falar agora de uma decisão judicial que pode dificultar em muito quem tem o costume de comprar ou vender pontos de milhagens nas companhias aéreas e usar isso para emitir passagens. Vamos entender o que aconteceu aqui. Essas notícias foram sugeridas por Leite Preto e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Saiu a notícia agora, foi uma decisão, segundo eles estão dizendo aqui, de um processo, eu não sei se em Santa Catarina ou Minas Gerais, porque eles estão falando aqui que seria no TJMG. Mas eu fiz uma pesquisa pelo número do processo e está dando Santa Catarina, mas não interessa. O ponto aqui é o seguinte, uma pessoa entrou na justiça contra a Latam, por quê? Porque ela comprou um monte de pontos, ela pagou por um monte de pontos e na hora de emitir passagem com esses pontos, a Latam disse que não pode mais emitir passagem em massa para esses pontos. Então, para início de conversa, essas manchetes aqui já mostram alguma inconsistência. Não é bem que a justiça proibiu você de usar pontos, né? Aqui, ó. Milhas de programas de fidelidade da Latam não podem ser usadas para fins comerciais nesse dia de justiça. Mas, por quê? O que é isso? Vamos entender porque nem todo mundo está acostumado a viajar de avião. O que acontece? Toda vez que você viaja de avião, você ganha pontos de milhagem. Aí cada companhia aérea tem um programa de milhagem dele. Supostamente, ele chama de programa de fidelidade, né? Para você, se você viajar mais com aquela companhia, você junta mais pontos. Igual quando você vai num restaurante e escarimba o negocinho, e quando você vai tantas vezes, você ganha um almoço grátis, né? Então, é tipo isso. Só que é o programa de fidelidade mais infiel do mundo, né? Eu, como a maior parte das pessoas que viaja, tem cartão de fidelidade de todas as empresas aéreas, aí você vai acumulando os pontos ali. De vez em quando dá para trocar por uma passagem, né? Mas a verdade é que eu uso pouquíssimo esses pontos de milhagem, porque eles são limitados, você não pode escolher qualquer horário, tem um monte de limitação ali, coisa e tal. Agora, o que acontece? Você pode transferir os seus pontos para outras pessoas. E isso surgiu, todo um mercado em torno disso. Porque muita gente que viaja muito a trabalho, acaba tendo uma quantidade enorme de pontos nos seus cartões de fidelidade, e como a pessoa trabalha para caramba viajando, ela não quer viajar para passear, ela quer ficar em casa. Então, no final das contas, ela fica com aquele monte de pontos de milhagem e não tem o que fazer com aquilo. Você já pode, com os seus pontos de milhagem, comprar passagem para outras pessoas. Isso já é permitido pelas companhias aéreas que você faça isso. Mas o que eles estão dizendo aqui foi um caso particular de um cliente que fazia negócio com isso daí. Qual era o negócio que ele fazia? Ele tinha... Existem alguns sites como o Max Milhas e o 123 Milhas, e, cara, esses sites funcionam muito bem. O Max Milhas é o que eu uso para comprar minhas passagens. Eu compro tudo pelo Max Milhas aqui. Eu não sei se eles usam milhas mesmo ou se não usam. Eu não sei qual é a lógica por trás disso daqui. O que eu sei é que funciona bem, tem o preço razoável, e tem a grande vantagem de, quando você quer ir para um lugar, ele pesquisa em todas as companhias aéreas. O preço deles é basicamente o mesmo das companhias aéreas, então, no final das contas, eu acho mais prático usar o site deles aqui. Mas, enfim, esses sites todos começaram usando milhas, porque eles conseguiam dar um preço muito abaixo do preço das companhias aéreas, justamente porque usavam milhas de pessoas que vendiam. E aí, o que aconteceu? Quando foi em 2019, a Latam fez uma mudança no programa de milhagem deles. Então, você não pode... Você continua podendo emitir isso. É muito comum isso, as pessoas emitirem passagem para o filho, para o amigo, para alguma outra pessoa próxima. Isso é muito comum. Agora, o que eles proibiram foi, você não pode emitir mais do que 25 passagens para mais de 25 pessoas, terceiras no prazo de 12 meses. Por quê? O que eles entendiam isso daí, é que se você está emitindo esse monte de passagem para um monte de gente, é que você está usando a coisa de forma comercial. Você está comprando os pontos baratos, e aí o que acontece? É o que eu falo para vocês. Como você pode transferir o ponto para outra pessoa, criou-se todo um comércio de pontos. E os pontos no final das contas são vendidos baratinhos, porque é muito comum a situação de que, primeiro, eu tenho alguns pontos na minha carteirinha, mas eu não tenho o suficiente para emitir uma passagem. Então, aqueles pontos vão ficando ali e vão acabar perdendo. Então, eu prefiro vender aquilo baratinho do que perder, porque vai acabar perdendo. Ou, também, o caso da pessoa que tem muitos pontos, como eu falei, que viaja muito e coisa e tal, e não quer viajar, não quer usar aquilo ali. Então, ela acaba com um monte de pontos e ela aceita vender aquilo barato. Então, essas empresas, a Max Milhas, a 1, 2, 3 milhas e coisa e tal, começaram com esse esquema de comprar barato esses pontos e sair emitindo passagem para um monte de gente. Tem alguma coisa errada aqui? Não, não tem, mas a Latam não gostou, porque achou que estavam prostituindo o mercado. Na verdade, é uma besteira, porque é a própria Latam que oferece o mecanismo de fidelidade e diz que você pode vender as milhas, que você pode trocar as milhas. Então, qual o problema da pessoa fazer esse comércio, de comprar baratinho e vender para outras pessoas? Mas, enfim, esse cara investiu 32 mil reais comprando pontos. Então, ele comprou pontos de um monte de pessoas que estavam querendo vender e começou a emitir passagens. E aí, acabou tendo essa conta suspensa e não pôde mais usar o sistema de pontos. E daí, ele entrou na justiça contra a Latam, alegando que não pode, está errado, só que o juiz deu ganho de causa a Latam. E, com isso, você não pode mais, esse mercado de milhas meio que diminuiu. Agora, isso que é o erro. O pessoal está falando que acabou, que não pode mais vender milhas. Não, não é isso que eles decidiram. Você continua podendo comprar milhas, vender milhas. Tudo continua existindo. A questão toda agora é que você tem um limite. Você não pode, uma pessoa não pode emitir passagens para 25 pessoas ou mais ao longo de um ano, porque eles encaram isso como uma das restrições lá do sistema de passagens lá da Latam. Eu acho ruim. Eu acho que devia deixar, pô. Deixa o pessoal otimizar isso daí. Ou melhor ainda, é o que eu sempre falei. Eu preferia muito mais que a Latam, ela diminuísse o valor da passagem. Mesmo que diminuísse um real, dois reais, e não desse milha para ninguém, eu preferia muito mais isso. Eu queria ter opção na hora que eu compro passagem, mas não quero o programa de milhas. E aí a passagem seria um pouquinho mais barata, porque já desconta o valor das milhas ali. Eu toparia perfeitamente isso. E, no final das contas, virou uma sacanagem isso, porque não tem mais fidelidade. Você tem de todas as companhias. Você vai acumulando pontos em todas elas. No final das contas, não faz diferença nenhuma isso. Então, acho uma besteira, acho que devia continuar vendendo. Enfim, mas é aquele negócio, né? É tudo contrato, é tudo decisão entre pessoas maiores de idade, responsáveis e coisa e tal. Então, no final das contas, eu concordo que o contrato tem que valer. Se a Latam tinha um contrato ali que dizia isso, então o contrato tem que valer. Que bom que a justiça tomou decisão nesse sentido. De novo, eu acho que o contrato da Latam é ruim, não deveria ser assim. Mas é aquele negócio, no momento que você aceitou o contrato, você aceitou o contrato. O contrato faz lei entre as partes. Essa é a base de uma sociedade de leis privadas. Tem que respeitar o contrato. Ah, mas o contrato ficou ruim pra mim. É, ficou ruim pra você, mas, meu amigo, é o contrato. Você aceitou, você comprou aquilo ali, você comprou as milhas dentro desse contrato, não tem o que reclamar depois, né? Então, é isso aí. Ao contrário do que estão dizendo aqui, não quer dizer que acabou esse negócio de compra e venda de milha. Não é que acabou isso, né? Mas vai ficar mais difícil a partir de agora com essa decisão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.